Olá vaqueiras e vaqueiros aí do canal, beleza? Dom Andão de Cavalo Assis Silva falando Bom gente, hoje estou diante da nossa capineira aqui Aonde antes não tinha essa capineira Era um terreno vazio, cheio de pedra Que inclusive eu fiz uma filmagem aí preparando o terreno Pra fazer a capineira Bom, hoje estamos aqui com essa capineira Uma planta de capim, capim azul Capim muito bom, muito conhecido aí Pelos proprietários de áreas de fazenda E muito importante esse capim Mas antes de falar desse capim Gente, se inscreva aqui Siga aqui esse Instagram Que é aqui do Ares Que é onde a gente vai estar fazendo vídeo Mandando vídeo Se inscreva aqui Não se esqueça de estar se inscrevendo aqui Fazenda e áreas Agrinasa Se inscreva aí que a gente vai estar Botando bastante conteúdo pra lá Sem falar que a gente vai fazer sorteio de camisa Olha essa camisa aqui como é linda Vamos estar fazendo sorteio Dessas camisas E também desse boné aqui Olha aqui Esse daqui como é lindo Então vamos estar fazendo sorteio Tá? Então É... Siga aí No Instagram A gente aí no Instagram Aqui O... O Instagram da Ares Fazenda Ares Agrinasa Beleza? E lá a gente vai estar vendendo potos Futuramente Vamos estar vendendo semi Vamos estar vendendo ibrião Tudo isso vai ser Por esse Instagram aqui Beleza pessoal? Então Siga a gente aí no Instagram Abração para todos Gente Muito importante ter uma capineira Na sua área No seu área Na fazenda É... No... No sítio No... É... Na sua ípica Em... Aonde você cria cavalo e boi Sempre tem que ter É importantíssimo Tem que ter uma capineira Certo? Então Como eu falei Estamos aqui com a planta de capinha sul Que hoje é muito É... Conhecido Tá? Porém Muito caro também Esse capinha sul Ele é vendido É... Esse capim Esse capinha sul Ele é vendido por mudas Tá? Assis Como assim por mudas? Bom Ele vem no copinho Descartável De prástico E vem O nozinho O entrinol Dentro do copinho E aí você sai plantando Os copinhos Tá? Esse capim É... Gente Eu quero mostrar para vocês Eu vou mostrar para vocês aqui Um... Uma muda Só o que é que faz Tá? Deixa eu só passar aqui Debaixo do arama aqui Que eu vou estar mostrando para você melhor Ah, antes de eu mostrar para você Você está vendo o cano aqui Esse cano É... Na irrigação de gotejamento Por quê? Como esse capim Ele cresce Bastante Tá? Chega até 5 metros de altura Gente Isso é muito bom Capim com 5 metros de altura Nenhum outro capim Chega A 5 metros de altura Certo? Então esse capim sul Ele é capaz de chegar Para você ter uma ideia Para você ter uma ideia Esse capim Deixa eu chegar aqui perto Deixa eu chegar perto aqui Deixa eu passar aqui Para ver a ideia aqui O capim Com 35 dias Olha o tamanho Já está passando Olha Tá? Vai fazer 40 dias esse capim Olha Olha lá Então assim, gente Deixa eu mostrar aqui para você O pé dele Que não tem talo Gente Não tem talo ainda É só folha Tá vendo? É só folha Folha, folha Tá? O estado não está começando a aparecer Olha, o estado está começando a aparecer agora Ó Ó E sem falar que é um capim É um capim grosso, né? Na verdade Esse capim Ele é um capim grosso E além disso Ele cresce muito Então é muito importante Essa capineira Você fazer uma capineira dessa Vale a pena Tá? Até porque O capim grande vai render mais Certo? Agora deixa eu te dizer uma coisa Essa torceira Todas torceiras Todas torceiras aqui Mas deixa eu mostrar Essa mesma torceira aqui Essa torceira É um talo de capim só Tá? É uma planta só Tipo Um nó Um nó só Só um nó Você vem só Cada copinho daquele Vem um nó Tá? Então aqui Só tem um nó Então Um nó Faz isso aqui Tudinho Certo? Só um nozinho Só um oinho Ele bota Vários Pé De capim Então Importantíssimo Tá? Importantíssimo Tá certo? Aqui ó Esse moinho aqui É um nó só Certo? Esse capim foi limpado hoje Por isso que É um nó só Ok? Então assim Importantíssimo Gente Fazer aí Uma capineira Com capim Açu Sem falar Que a folha Desse capim Bastante larga Cadê aqui? Ó galera Bastante larga Certo? Então Tudo isso Faz Com que Ele renda mais Beleza? Então Plantou capim Capim Açu Ó O que é bom Eu gosto de fazer O O O O vídeo Mostrando aí Tá? O que é bom Eu gosto de estar mostrando Então assim Vale a pena você fazer A capineira De capim Açu Muito bom Muito importante aí Tá? Agora Assis Quanto é Cada muda Você falou que vende por muda Quanto é cada muda Cada muda desse capim É 60 centavos Você vê aí na internet Tem várias pessoas É Vendendo esse capim Tá? Você pode comprar pela internet Ou se tiver Aí por perto Também Você pode comprar Então Gente A gente vai fazer Daqui a 30 dias Outro Outro vídeo Pra ver como é que tá Você já viu Que tá maior do que eu aqui Eu tenho 1 metro e 61 Certo? Então tá maior do que eu Então É isso aí Que eu queria mostrar pra você É importantíssimo Uma capineira Dentro da fazenda Por quê? Pronto Um exemplo da gente aqui A capineira é aqui E as baia Fica aqui Então Pertinho Certo? Olha só Olha lá Baia E Capim Pertinho Até nas costas mesmo A gente leva Então Prepara o terreno Eu vou mostrar pra você agora Antes de ser a capineira aqui O que era antes Certo? E agora Estamos com a capineira aqui Graças a Deus Boa Muito importante Muito feliz aqui Com a capineira Dessa que vem desenvolvendo Cada dia a mais Eu mesmo estou É Está me surpreendendo Porque É É muito É rápido Que vem crescendo Pessoal Então Galera Deixa o seu abraço É Deixa um like aí Que próximo vídeo Vai ter abraço Pra todo mundo Pra toda a raquerama aí Beleza? Peça aí Manda um abraço pra mim Sou de tal cidade De tal estado Que Próximo vídeo aí Vai ter abraço aí Pra galera toda Pra raquerama toda Grande abração Pra vocês todos Fica com Deus Até o próximo vídeo aí Se Deus quiser Ah Não esquece aqui Aqui ó Segue a gente lá No Instagram Beleza? Que por aqui A gente vai estar É Jogando aí Os conteúdos aqui Que acontecem na fazenda Grande abraço Para todos Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus